Vamos entrar, eu vou dar a explicação fora, porque dentro da igreja, eles fizeram uma igreja em cima da casa onde foi a anunciação que Gabriel fez para Maria. Bom, meus amigos, chegamos aqui na cidade de Nazaré, e estamos subindo a Nazaré, exatamente o local onde Maria, mãe de Jesus, teve a revelação. O anjo apareceu e disse a ela que ela seria mãe, mãe do Salvador, o Deus Emmanuel, ela iria gerar um filho. A surpresa dessa mulher foi tão grande, porque imagine, ela não havia tido relação sexual nenhuma com o homem, como poderia ela ter um filho? Então, meus amigos, aqui ó, estamos chegando, subindo o grupo, está entrando aqui, aonde Maria teve a visita de um anjo, avisando que ela seria a mãe de Jesus. Vamos, vamos até a gruta daqui a pouquinho, vamos entrar dentro da igreja, e aqui vamos ouvir algumas orientações, a nossa guia, Iva Radari. Está um pouquinho gelado aqui, mas está muito bem, conheça a igreja de Nazaré, a igreja de Anunciação. Construída aqui, construída aqui uma igreja católica, em cima do local, aonde foi feita a anunciação, e Jesus viria para nos salvar. Um grande privilégio estarmos aqui, mais ou menos. Nazaré vem da palavra ramo, vocês lembram que está escrito na Bíblia, que o Salvador, o Messias, vai ser esse, que vem do ramo da família de Issi, ou de Ishai, que é descendência de Davi. Davi, Davi, Ben Ishai, e vocês falam Issi, né? Issi, Ben Ishai, o pai de Davi, nós falamos Gessé. Gessé, então Ishai, 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 esse é o nome dele de Ishai. E Nazaré, dizem que Nazaré foi uma, uma comunidade de pessoas, vocês sabem que José, Yosef, o pai de Yosua, ele nasceu em Belém, também, por isso, também, eles chegaram em Belém, porque tinha aquele ato de contar a população, e todo mundo precisou voltar para a origem. Então, por isso, eles foram para Belém. E também está escrito que descendentes de Davi, então, precisa também, nascer em Belém. Então, foi a palavra, foi realizada. Agora, Nazaré é o ramo, ramo do quê? O ramo de Belém. José, que veio, ele nasceu e viveu em Belém, foi e fez essa habitação aqui, que são gente que saiu de Belém para fazer a habitação. Nazaré, a palavra em hebraico é ramo, ok? Mas não ramo do tronco, o ramo da raiz. E daqui, nós sabemos, ainda comprem outra vez a palavra, da raiz da família de Davi, ok? Então, olha só, que tem coisas que não está escrito na Bíblia, mas a palavra Nazaré e a habitação é Nazaré da quê? Do pessoal que saiu de Belém. E a gente vai também visitar Belém. Agora, se vocês olham nessa parede aqui, quem fez essa parede foi feita em cima da igreja da grota, onde morava. A gente vai ver a cidade velha, que é a costa de cima das rochas, ok? Daí tem essa montanha aqui. Essa aí é a chama. Então, tinha a gente que ia ficar em cima da manhã, que ali falha. Então, tem a gente que ia ficar em cima da igreja, assim, aqui embaixo, o canário. Por isso, Betalomaus, Natanel, Betalomaus, fala que coisa boa pode sair de Nazaré. Nazaré era muito, muito pobre, porque não tinha aqui condições de agricultura. Sim, eles faziam trabalhos manuais, como, por exemplo, pedreiros, porque aqui tinha pedra. Não, ele não era marconeiro, ele era carpinteiro, desculpe. Carpinteiro, ele era, que carpinteiro e pedreiro era a mesma profissão. Só que carpinteiro ficava mais, combina mais com a cultura da Europa, porque lá tem bastante árvores. Aqui, vocês não estão vendo árvores. Nós estávamos no Pão de Carmelo tinha árvores, aqui não tem árvores, aqui é tudo a plantação, porque não tem onde criar. Então, a maioria era pedreiros, e vocês também vão ver porquê. Então, fizeram essa igreja, essa igreja nova, é dos anos 50, do século XX, mas nessa parede, eu parei aqui para mostrar para vocês. Na parte aqui esquerda, se eu vejo, é o anjo Gabriel, está anunciando para Maria, para Miriam. Agora, gente, Miriam era muito nova, e ela tinha, pode ser 14 anos, ela não é uma jovem de 20 anos, ela é 14 anos. E nessa época, a menina que já recebia a menstruação, já estava pronta para casar. E agora, porque nós sabemos que Isabel, olha só, eu estou fazendo agora uma árvore genética. Geneológica. Geneológica, obrigada. Geneológica. Isabel, a prima, né, foi casar, casou com Joaquim, não é? Joaquim era sacerdote do templo. Pela lei hebraica, só pode casar, que é indescendência de sacerdote com sacerdote. Então, se Isabel casou com sacerdote, e Isabel é a prima de Maria, de Miriam, então Miriam também vem de casas de sacerdotes. E sabemos que Miriam, ela nasceu em Jerusalém. A mãe dela chamava Ana. Desculpe, Joaquim é o pai de Maria, e Zacaria, Zacaria é de, desculpe, de João Batista. Ok? Então, essa é a arma. Então, sabemos que Miriam, com certeza, também vinha de família de sacerdotes. Ok? Então, o que acontecia? Quando a menina, a mulher recebia a menstruação, ela não podia mais trabalhar dentro do templo. Então, ela foi conhecida por José, Yosef, que pegou patrão com ela, ele tomou conta dela. O Liso falam que ele tinha outros filhos, que pode ser que ele já tinha, ele pode ser que era reúvo. Mas, certamente, foi a primeira vez que Miriam entrou em gravidez. Porque nós sabemos também que Eushua foi o primeiro filho, que ela precisou ir no templo para comprar o filho dos sacerdotes, que está assim, que todo primeiro, né, o primado, vai ser a oferta para Deus. Então, ela foi no templo, depois de 40 dias, 45 dias, esse é o ritual de toda mulher. E ela foi dar, oferecer Yosef, o nome, faz o sacrifício de Apomba, e aí recebe de novo, compra a criança, o primeiro filho dos sacerdotes. Então, tudo isso dá para a gente ver a vida ritual daquela época e a vida de Yosef. Então, nós temos aqui Gabriel, que anunciou a Maria. Aí, depois nós temos, está escrito, Angel Domini, Natividade, 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 Natividade. Ela vai ser, ela vai ser, como se vê? Então,